Canta Já foi-se o tempo do fuzil papo amarelo Pra se bater com o budelado sertão Mas Lampião e Sique contra o flagelo Tem que lutar com o parabelo na mão É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião Meu cantinheiro encantado Meu cantinheiro encantado Meu cantinheiro encantado Falta o cristão aprender com São Francisco Falta tratar o Nordeste do Sul Falta outra vez Lampião do Dom Presco Falta feijão em vez de mandar caro Falta nação acender seu candinheiro Faltam chegar, mas Gonzaga já deixou Falta o Brasil de Jackson do Vandeiro Má, Vilele, Calidó, Maracanã É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião Meu cantinheiro encantado Meu cantinheiro encantado Meu cantinheiro encantado Liar, Armor, e Lampa, é Lampa, é Lampa É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampa Faux